E tal rapaziada, eu sou o Estrelau, o cara que vai ajudar você a pegar o rank que tanto quer no Rocket League. E hoje rapaziada, trazendo o melhor e mais completo treino dentro do Rocket League. Nesse treino galera, eu deixei ele bem completinho com treinos de power shot, domínio e condução, aéreo de parede rápido, pra aquelas situações que você tem que puxar a play rapidamente, sabe? Flicks, velocidade e continuação de jogada, aéreos e dunks, power shots da parede e ass dribble. Mano, tá bem completinho esse treino. E rapaziada, treinando corretamente dentro desse treino, no momento que você conseguir completar todas as fases de primeira, você vai estar no mínimo no nível de um Grand Champion 2. Nesse treino personalizado, fica evidente como melhorar e o que você está errando. E utilizando cada fase do treino da forma correta, você vai ficar muito bom. Então gente, ele tá dividido em 8 etapas, com 50 fases no total. Falando assim, você já consegue perceber o quão grandioso ele é. Mas antes de eu explicar, não esquece de me dar aquela moral, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Por favor mano, dá aquela moral pra mim, que eu tô tentando trazer um máximo de vídeos pra ajudar vocês, ok? E enquanto eu vou explicando o treino, eu vou deixar passando algumas fases dele, pra que vocês entendam como deve ser feito. Por isso é importante prestar atenção no vídeo enquanto eu falo, pra que você utilize o treino da forma correta. Simplesmente usar o treino ali e fazer qualquer coisa, você não vai melhorar. É bom que você faça da forma correta. Rapaziada, então o treino começa com 10 power shots e a missão aqui é conseguir dar um chute de no mínimo 100km por hora em cada power shot, beleza? Sem deixar essa bola cair no chão. Assim, quando você tiver essas oportunidades dentro do jogo, vocês vão conseguir dar uma porrada tão forte que os adversários não vão conseguir defender esses power shots. Porque eles são fortes demais e daí eles nem tem tempo de reação. E das fases 11 até a 15, a gente vai treinar domínio e condução. Fazendo com que você consiga dominar a bola e segurar ela no seu carro até conduzir pro gol. A ideia aqui é evitar fazer flicks. Tentem conduzir até dentro do gol mesmo, tá? Depois a gente treina flick dentro desse trem. Do 16 ao 20 tá na hora de utilizar aéreos de parede, mas não é simples. A ideia é que vocês forcem rápido essa bola a chegar na parede antes que acabe o tempo. E aí sim vocês começam a play, tentando fazer uma play rápida em ritmo de jogo. Porque dentro do jogo, rapaziada, vocês não vão ter aquele tempo de pegar a bola parada no meio do campo, ir levando ela devagarinho, subir, puxar o seu aldreio. No meio do jogo tem que ser rápido, achou espaço, você tem que fazer a play. Então nesse treino você vai utilizar muito isso, tá? Como todos sabem, os flicks são muito roubados. Isso é muito forte. E os flicks são quem a gente vai treinar entre a fase 21 e 25 do nosso treino. A ideia é que a gente domine a bola. E ao invés de apenas conduzir, como a gente fez da 11 até a 15, nós vamos efetuar um flip. Pra ficar essa bola mais forte pro gol. Nesse treino é interessante que some a altura com a velocidade do flick. É bem legal você treinar o flick aqui. E entre as etapas 26 e 30, a gente vai treinar a sua velocidade e continuidade nas plays. Aqui, principalmente pra quem assistiu o vídeo do Speed Flip Perfeito, que tá aqui no card, vai ficar mais fácil. Então aqui a gente vai tentar chegar o mais rápido possível na bola. E depois do primeiro toque, forçar a fazer o gol o mais rápido possível. Isso é muito importante pra não dar chance pros adversários em jogo. Também é muito importante treinar os bounces e dunks no aéreo. Pra que você esteja sempre um passo à frente do adversário. Sabendo exatamente onde a bola vai passar. E quebrando o ritmo dela direto pro gol. E é isso que você vai treinar entre a fase 31 até a 35. Em uns dunks com bastante diversidade. A partir da 36, rapaziada, nesse treino eu coloquei power shots saindo da parede. E pra quem sabe fazer e mirar bem no gol, se dá muito bem. Porque é uma play que ninguém espera. Do nada, uma porrada da parede direto pra dentro do gol não é algo que se vê todos os dias. E galera, eu pretendo fazer uma parte 2 desse treino. Porque o jogo limita o treino a ter apenas 50 etapas. E eu utilizei todas. E eu tenho muito mais dessas pra passar. Então dê uma moral e curta esse vídeo. E comentem se vocês querem uma parte 2 desse treino. E já comenta também o ranking de vocês aqui. Pra mim ter uma ideia de qual é o público que eu tô lidando. E quem sabe eu não chamo alguém pra participar do meu próximo vídeo. E agora chega uma parte interessante que são os air dribbles. Eu coloquei diferentes formas de você puxar pro air dribble. Uma bola vindo até você e você levantando ela. Ela quicando na sua direção. Ou ela dando bounce na sua frente. Aéreos mais longos e mais curtos. Pra que você pegue exatamente a noção que precisa. Pra realmente ter um bom air dribble. Porque nem sempre a bola vai tá na mesma posição. Ou ela vai tá quicando da mesma forma. Então é interessante que você utilize variações. E claro, agora chega a parte que todos queriam. Que é a do código. Mas eu já adianto. Quem não souber o que é pra treinar a cada fase do training pack. Não vai melhorar. Pois vai usar o treino da forma errada. Então quem assistiu o vídeo até aqui. Meus sinceros, obrigado. E o código tá na tela pra vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo antes de sair. E comentar o seu aqui embaixo. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Bons treinos.